Música 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 Quem é do bonte da KT Música E a baile de favela Bela de Saltara É baile de favela E a taça É baile de favela E a taça É baile de favela Quem é do bonte da KT Levanta a mão o que eu vei Quem é do bonte da KT Levanta a mão o que eu vei Um Dois Três Chantou pra migrar Um tererê, sobe o dote da café, vai Um tererê, sobe o dote da café Um tererê, sobe o dote da café Um tererê, sobe o dote da café Um, dois, um, dois, três, vai Pede favor, pede favor Tira o pé do chão e vê Sou a café do favor Cadê o rito? Eu adoro a minha cadeira Se eu nascer no meu amor, um beijo pra você Viva o pé do chão, pé do chão e vê Cadê? Chegou o povo